Sabe qual é o problema de muita ajuda? É que quem te ajuda sempre te olha assim Porque você está na defensiva, mas quando você quer mudança Eu vou falar, tem gente que está preparado para pagar tua conta de energia Está preparado para te dar uma cesta básica Mas a hora que você começar a mudar Tem gente que vai e não vai te suportar mais Me dá base para ver se tu está falando Se tem embasamento bíblico que eu te provo A bíblia vai dizer que Abimelec falou para Isaac Fica aqui em Gerar Eu deixo você trabalhar aqui Eu deixo você semear aqui Deixa, então vou trabalhar Estava havendo fome na terra Só que naquele ano Isaac semeou E a bíblia diz que o grandão da Galileia Colocou a mão sobre aquela semeadura E Isaac colheu cem vezes mais Olha para o trovão para ver se tu dá glória A bíblia diz que Deus não tornou Isaac apenas muito rico A bíblia diz que Deus não tornou ele rico Tornou ele muito rico e muito poderoso Quando ele se tornou rico e poderoso Abimelec é a primeira coisa que despertou nos filisteus Inveja O rei chegou até ele e disse assim Olha, enquanto tu estava pequeno Enquanto você não era nada Eu deixei você trabalhar Eu deixei você semear Mas agora tu está grande demais Vai embora Eu não quero mais ver você aqui Aprenda Existem pessoas Que vão querer ver você bem Só não vão aceitar Ver você melhor do que elas Vou voar aqui hoje, irmão Eita glória Urimicandaraia Pega na mão da pessoa que está ao seu lado Fala assim Esse ano Haverá uma mudança de chave Haverá uma virada de chave Deus mudará O teu cativeiro Pastor Elias Em nenhum momento Isaac pediu para ser grande Deus o tornou Em nenhum momento ele pediu para ser rico Deus o tornou Eita glória Tem lugar que você não quer estar Mas Deus quer que tu esteja Tem coisas que você não pediu para ter Mas Deus vai se encarregar de te dar Eita glória Se tu não der glória Eu vou parar agora Oh glória Se prepara Porque quando você falar que quer mudar Alguém vai dizer Cala a boca Você não tem capacidade Mas quem está determinado a chegar Não ouve Não dá crédito para aquilo que falam Oh glória Eu sei o que eu quero Eu sei aonde eu quero chegar Eu sei aonde eu vou Cadê você Que vai abrir essa boca Para dar glória para Jesus de Nazaré Rapaz